O drama de quem perdeu tudo, depois de ter a casa completamente destruída pelo fogo, a família de Aparecida de Goiânia busca na solidariedade do próximo uma oportunidade para recomeçar. O repórter Lucilio Macedo foi conferir de perto como a família está vivendo. A esperança aos poucos vai substituindo a imensa tristeza deixada pelo incêndio que destruiu a casa da Bruna, do marido e dos quatro filhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito no ventilador provocou a tragédia. Mas telespectadores solidários do Jornal do Meio Dia ajudaram doando colchão, geladeira, fogão, alimentos e roupas. Gente, eu estou aqui na casa da Bruna, quer dizer, estou na casa da mãe dela, da Luzia, porque ela está aqui temporariamente, perdeu tudo nesse incêndio, mas as coisas começaram a melhorar. Você recebeu algumas doações, estou vendo que você está com a mão estendida aqui, você cortou a mão todinha no momento do incêndio, tentou quebrar com a mão a janela. A janela de vidro para tentar salvar meus filhos, né? E deu certo. E deu certo. Agora você está com três crianças aqui, os três ainda precisam de Cimei. Isso você não conseguiu ainda, então vale o apelo aqui em Aparecida de Goiânia, porque você precisa trabalhar. É, com certeza, porque aí eu tenho que ajudar meu esposo para a gente conseguir as coisas, né, novamente. Você, ela tem outro sonho, gente, que é ganhar um curso e um salão, um pequeno salão, um curso de cabeleireira. É, com certeza, mas o maior sonho, né, trabalhar para mim mesma, né, porque eu gosto de mexer com o cabelo. Nós agradecemos para cada um que doou, né, o dinheiro, o alimento, né, a gente agradece muito. O que a Bruna quer é ter dignidade, fazer um curso profissionalizante de cabeleireira e montar o seu próprio salão para ajudar na renda da família. O marido dela ganha apenas um salário mínimo, o dinheiro mal dá para alimentar as crianças. Tem um curso, né, para concluir, terminar, continuar tocando a minha vida, né? Agora com mais esperança, né? Com mais esperança, né? Você pode realizar esse sonho. Faça uma doação pela Caixa Econômica, na agência 3151, conta poupança 29-6254, operação 013, em nome de Luzia Vieira da Cunha Alves, que é a mãe da Bruna. Vamos devolver a esperança e alegria de viver para essa família. Vamos sim, nós vamos conseguir isso. Como você viu aí, a família continua precisando da nossa ajuda. Portanto, as doações, do que você puder fazer, é tudo muito bem-vindo. Roupas, móveis, materiais para reconstrução dos cômodos aí destruídos pelo fogo, como você vê nessas cenas. Cestas básicas, doação em dinheiro também, se você preferir. É só entrar em contato com a Bruna, nestes números 99578-5383, tem também o 98107-9167. O depósito bancário pode ser feito na Caixa Econômica Federal, agência 3151, conta poupança 29-6254, operação 013, em nome de Luzia Vieira da Cunha Alves. Vamos garantir mais qualidade de vida a essa família, em nome dessas crianças que estão sofrendo tanto com essa situação, mas a gente pode amenizar um pouco aí esse drama.